Top Dicas Pesca Dinâmica Como que a gente vai fazer esse chicote que a gente está usando para pescar hoje? Um nylon grosso ou um flúor, estou usando um 60 Dois anzols, girador e achumbado Primeiro anzol, vamos colocar na ponta da linha Fazer um nó no estilo daqui, pode ser um palomar ou qualquer outro que prenda bem o anzol Prendeu E vamos cortar o excesso Essa aqui vai ser a pernada de baixo do chicote Então vamos deixar aqui uns 30, 40 centímetros para ficar uma pernada maior O chumbo A uns 30 ou 40 centímetros Desse primeiro anzol Fixo Aperto os dois lados do nó Ficou chumbada Anzol E o outro anzol Também é uns 30 ou 40 centímetros da chumbada Vai entrar dobrado Prende o anzol Legal Daí vai fazer aquele nó de chicote Um Dois Três E prende Legal Por último O girador Que vai aqui na ponta O que vai ser preso na linha principal Prende o girador Prende o girador Tá pronto pra pescar Esse chicote aqui pra anchova, bicuda é bem Bem efetivo A chumbada vai ficar Ali pra cima Aqui uma pernada mais comprida E o outro anzol Pra cima Assim que a gente tá pegando a maioria dos peixes hoje Mas também preparamos tudo aqui Não precisa trazer pronto não